O Espaço Aberto se afende diariamente dezenas de crianças e jovens têm a sua oportunidade de aprender. É também um espaço de atendimento e de apoio psicossocial e familiar. Queremos continuar e melhorar. Para isso precisamos da sua ajuda. Diga sim participando numa grande gala no Parque 5 de Julho, no dia 5 de Março.